Olá, meninos e meninas! Nesse vídeo-aula de hoje, nós vamos fazer essa pantufinha bem estilosa, uma gracinha. Eu fiz essa aqui uma pecinha de amostra, ó, fica bem boa de colocar no pé, tá? Eu fiz uma pecinha de amostra aqui pra ir mostrando pra vocês, que às vezes eu consigo fazer, né? Mas eu vou fazer em outra cor daí, só pra vocês terem uma ideia, tá? É bem fácil de fazer. Quem já tem noção aí, um pouco de noção de tricô, vai fazer facilmente. É um tamanho adulto, eu calço, visto que é tamanho 36, 37, e essa aqui ficou ótima em mim, tá? Ó, meu pé meio gordinho, tipo a minha mão assim, né? Ela é bem fácil de fazer. Vou fazendo essas duas cores só pra nós ver se fica bonito, tá bom? Mas é a mesma coisa, só muda a cor. Vou usar a agulha número 5, essas lanças aqui, são tex 500, tá? Você pode usar uma similar, ou até que os 500 mesmo. Agulha número 5, se você quiser, pode se fazer com a número 4, 4 e 6, porém, daí vai ficar um pouquinho menor, tá? Depende também a tensão do ponto. Vou fazer esse tamanho, caso você, caso você queira fazer maior, é só você colocar um pouco mais de pontos, eu vou colocar 60. Se for fazer pra um homem, pode colocar mais, depende do tamanho do pé, 70. Daí, você faz a divisão certinha. Pra fazer a divisão, você coloca a mesma quantidade aqui, você divide por 3, só que faz assim a divisão. Cada lado, desse lado e desse lado, você vai dividir a mesma quantidade, tá? E aqui no meio, você pode colocar os 16 pontos, independente do tamanho que for. Então, você faz assim. Pega a quantidade de pontos, tira os 16 pontos, tá? Diminui os 16 pontos, o que sobrar, você vai dividir pros dois lados. Só isso, tá bom? Pra fazer menor, a mesma coisa. Pode colocar 50, 40, quantos pontos você quiser. Só que daí, pra fazer menor, você vai fazer, porque com essas trancinhas aqui, né? Pode fazer só com uma trancinha em cima. Daí, fica menos pontos, mas daí, você vê como é que você faz. Divide primeiro, pega primeiro o que você vai fazer, usar aqui em cima, né? Pra parte de cima do pé. E o restante, você divide por dois, pras laterais, tá? O cálculo é assim, é bem fácil. Tô falando, porque sempre tem alguém perguntando. Desculpa aí, que eu ainda tô... Tô com tosse, peguei... Deixa eu arrebentar o fio aqui. Peguei uma gripe muito forte, muito forte. Mas, já tô bem, graças a Deus. Só com um pouco de tosse. Então, vou usar, vou começar com esse branco. E pra parte de cima, e o cano, eu vou usar esse laranja. Achei bem bonito. Mas, vai fazendo as cores que você quiser. Pode fazer numa cor só, igual eu fiz essa daqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou colocar 60, meia, zero, tá? Pontos aqui. Pra fazer esse tamanho, 37, 38. Creio que dá uns 39, 36, 37, 38, 39, 35. Porque ela é elástica, né? Vou colocar aqui. 60 pontos. Lembrando que eu faço com agulha circular. Pra não ficar batendo a ponta da agulha na mesa. Fazendo um barulho que é bem chato, né? Já peço pra você que não é inscrito aqui nesse canal. Se inscreva. Deixe teu like, se você gostar dos meus trabalhos. Desculpa que tocou o celular ali. Fui lá desligar. Então, deixa teu like. Ative o sininho. Tem um sininho aí embaixo. Pra sempre você receber as notificações, quando eu postar vídeos. E compartilhe nossos vídeos com aquelas pessoas que você sabe que amam tricô, né? Assim como eu e você, né? Com certeza. Que tricô é paixão, né? Tricô e crochê. Então, vou colocar aqui 60 pontos e já volto. Ó, coloquei os 60 pontos. Agora, eu vou trabalhar todos os pontos, né? Toda carreira em ponto meia pra fazer o ponto musgo. Então, vai ser direito e avesso, indo e voltando em ponto meia. Lembrando que tem gente que pega o ponto por aqui, tá? Pode ser também. Faça do teu jeito, é importante é fazer o ponto meia. Se eu pegar por aqui, o meu ponto fica torcido. Às vezes, quando eu quero fazer um ponto torcido, eu pego por ali. Mas, geralmente, eu pego por aqui mesmo, ó. Então, vou fazer até o final da carreira, assim, ponto meia. Ó, agora, novamente, toda a carreira em ponto meia. Eu acho legal fazer em duas cores, porque você pode usar aí as sobras de lã, né? E fica bem bonitinho você fazendo as cores legal, rosa e branco. Um rosa bebê com rosa pink, né? Um rosa mais forte. Um bege com marrom. Um rosa com marrom. Você pode trabalhar aí as cores, usando as cores que você tem. Que fica bem legal. Tem muita gente que faz pra doação também, né? Fica bem legal fazer, assim, coloridinho. Você usa todas as sobras de lã aí. E vai aquecer muitos pezinhos aí nesse inverno, né? Tá vindo aí o frio, né? Pessoa idosa, tem uns que usam até no verão, né? Às vezes tem o pé mais friozinho. Fica quentinho. Essas pantufinhas, pode usar dentro desse chinelo de pano, né? Tem muita gente que usa chinelo de pano. Pode pôr a pantufa e pôr o chinelo de pano. Fica bem quentinho, né? E quem quiser também pode colocar aqueles antiderrapantes embaixo dessas solinhas, né? Aqui. Tem na casa de armarinhos. É acripuf o nome, parece. Tá? Acrilex. Você pinga uns pinguinhos embaixo ali. Forma umas bolinhas antiderrapantes. Daí você pode andar dentro de casa com ela, que não vai escorregar. Quem fizer pra criança também, né? Daí não escorrega. Bem legal. Tem gente que diz que já fez com cola quente e eu nunca fiz. Mas diz que dá certo. Eu não sei, né? Porque eu não fiz. Eu não posso dizer se dá ou não. Mas teve gente que diz que... Já ouvi pessoas, né? Falando que fez. Que dá certo. Mas daí eu não sei. Porque não pode andar dentro de casa, né? No piso, assim, cerâmico. Porque pode escorregar, né? Descalço com elas. Perigoso daí. Ainda mais criança que corre, né? Ó. Então, vou continuar fazendo assim, ó. Pra nós formar aqui. Vou fazer aqui nove carreiras, assim, ó. Contando assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove ou dez, tá? Vou fazer... Deixa eu ver quantos que eu fiz. Uma, duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu fiz dez. Até ficar com dez carreiras assim, tá? E daí são dez carreiras de ponto músculo. Porque daí tem um voltando, ó. Um que vai, um que volta, né? Daí fica vinte carreiras. Indo e voltando. E forma dez cordões. Então, eu vou fazer aqui. E daí já volto com vocês. Com os cordões e pronto. Só indo e voltando em ponto meia, tá? Então, até daqui a pouco. Ó. Fiz aqui os dez pontos musgo, tá? Dez carreiras. Ficou os dez carreirinhos de ponto tricô. É, no caso, total vinte, né? Vinte carreiras. Agora, vamos fazer divisão aqui. Que vai ser assim. Vinte e dois pontos nessa lateral. Vinte e dois nesse. Vai dar quarenta e quatro. E dezesseis pra parte de cima do pé, tá? Então, vamos fazer ponto meia. Vinte e dois. Vinte e dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Eu vou fazer um, vinte e um, vinte e dois. Vou fazer um extra aqui pra pegar junto depois com o da lateral, tá? Então, desse lado, eu vou fazer vinte e três. E agora aqui, vamos fazer assim. Dois pontos tricô. Quatro pontos meia. Ai. Esqueci que eu ia fazer com laranja. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Vou só desmanchar um pouquinho aqui, ó. Só pra poder pôr o fio laranja. Eu esqueci, né? Eu ia fazer de duas cores. Aí, daí você pode fazer nas cores que você quiser, tá? Se você quiser fazer uma cor só... Daí você não precisa pôr... Trocar o fio, tá? Daí você só continua fazendo aqui. Deixa eu ver aqui certinho quantos ficou. Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois. E nesse primeiro aqui, porque eu vou fazer um meia, eu vou prender o fio aqui, tá? O laranja. Só amarrar ele aqui no branco. Daí eu vou fazer aqui, ó. Um ponto meia, tá? Então, ficou aqui os vinte e dois e um ponto meia. Deixa eu ver se tá certo. Vinte e dois. E esse ponto... Opa, o ponto meia é no tricô. Eita, que eu tô atrapalhada. Meu Deus. É no laranja. Desculpa aí. Então, é. Um ponto meia com fio laranja. E daí, segue aqui assim. Dois tricô. Quatro. Meia. Um meia. Um laranja. Dois tricô. Quatro meia. Dois tricô. Esses meia pra fazer as cordinhas, as tranças. Dois. Três. Quatro. Dois tricô. E agora... Você vai fazer um meia pegando dois pontos juntos, tá? Dois pontos juntos e meia. Agora, vira. E continua seguindo os pontos, ó. Um meia, né? Que foi desse ali. Tá em tricô desse lado. Então, é um tricô, dois meia. Tá? No laranja. Virei o trabalho. Um tricô, dois meia. Quatro. Tricô. Acompanhando os pontos. Dois meia. Quatro. Tricô. Dois meia. Ó, cheguei aqui no último, ó. É um tricô pegando dois juntos, tá? No início e no fim, sempre você vai pegar dois pontos juntos. Daí, já fica bem definido, né? Ó, agora, viro. Só acompanho. Um meia. Dois. Tricô. Quatro meia. Dois tricô. Quatro. Meia. Dois. Tricô. Cheguei no ponto meia, que é o último, né? Pego dois juntos. Se você quiser colocar um separador no início e no fim, só pra você não se perder. E agora, acompanhando os pontos. Um tricô. Isso daqui é da... A emenda do fio, tá? Ignore. Então, foi um tricô. Dois meia. Só acompanhando os pontos. Só no último que vai pegar junto. Quatro tricô. Dois meia. Quatro. Tricô. Dois meia. E o último, dois pontos juntos em tricô. Ó, pegando sempre um da lateral, tá vendo? Sempre você vai pegar um branco no início e no fim junto. Já vai diminuindo ali. Ó. Agora, um meia. Dois tricô. Agora, vamos começar a cruzar os pontos pra trança, tá? Aqui tem duas opções. Você pode usar uma agulha auxiliar, ó. Tá os quatro pontos da trança. Tira os dois primeiros pontos pra cá, ó. Com uma agulha auxiliar. Pode usar uma agulha de crochê, qualquer agulha aí. E os dois você trabalha em meia. Ó. Devolve os dois pontos que tá na espera. E vai trabalhar eles, né? Ó. Bem fácil. Dois tricô. Novamente. Você pode tirar com a agulha auxiliar. Ou você pode fazer assim, ó. Eu não uso agulha auxiliar, né? Pra fazer essa trança. É bem fácil. Você só faz assim, ó. Vira assim, atrás do trabalho. Pula os dois pontos, como se você fosse tirar na agulha auxiliar. E você faz assim, deixa eles aqui e faz só os dois últimos aqui, ó. Em meia. Pega. Faz. Opa. O fio desfia, né? Ó. Fiz os dois pontos. Deixa ele ali na agulha. E vem aqui, ó. Segura aqui pra não escapar. E tira a agulha de baixo dos quatro pontos, ó. Tá vendo? Ó. Agora, você pega de volta o que você não fez e coloca na agulha da mão esquerda. Ficou cruzado. Agora, você vai trabalhar ele, porque ele tava na espera, né? Só isso. Depois, eu repito pra vocês decidirem se vocês querem tirar com a agulha auxiliar ou não, tá? Ó. Os últimos dois, vou fazer em meia, pegando sempre, ó. Dois juntos, porque tá pegando um da lateral. Um branco junto. Tá? Vire. E vai acompanhando os pontos. Um tricô. Dois meia. Quatro tricô. Dois meia. Quatro tricô. Dois meia. E dois pontos pegando junto aqui em tricô, que é no avesso. E viro. Acompanhando os pontos. Um meia. Dois tricô. Agora, você só acompanha os pontos. Quatro meia. Dois meia. Tricô. Quatro meia. Dois tricô. E final da carreira, dois pontos juntos. Em meia. E viro. Acompanhando os pontos. Um tricô. Dois meia. Quatro tricô. Dois meia. Quatro tricô. Dois meia. E final da carreira, dois pontos juntos em tricô. Avesso sempre, os últimos dois em tricô. E no direito, os últimos dois e meio. E vai ajeitando já, né? Ó. Vai ficando assim. Ó. Tá vendo? Eu cruzei. Daí fiz mais dois aqui, ó. Ó. Cruzei aqui. Daí ficou mais dois, ó. Daí, já é hora de cruzar de volta. Se quiser fazer ela mais aberta, mais alongada, pode cruzar na outra volta do direito, tá? Também é opcional. Um meia. Dois tricô. Ó. Quer tirar na agulha ociar. Os dois primeiro. Tira. Deixa aqui na espera. E faz os outros dois. Acho que é mais fácil, né? Pra quem não tem prática. Devolve. Na agulha esquerda. E faz. Acho que é mais fácil pra quem não tem prática. Daí, dois tricôs, que é a divisão, né? Separação das trancinhas. E vou fazer novamente, agora, sem tirar com a agulha auxiliar. Daí, pra vocês verem. Pulo, vira assim, pulo os dois, não faço. Faço o terceiro e o quarto, ó. Os últimos dois. Ó. Deixa aqui. E venho e tiro a agulha, ó. Agulha esquerda, debaixo dos quatro pontos. Dando uma seguradinha aqui pra firmar os pontos, ó. E vem, tá aqui os dois pontinhos que estavam na espera, ó. Coloca na agulha e vai fazer eles. Fácil também, né? Agora, dois tricôs e os últimos dois pontos juntos em meia. Então, pessoal, é assim, tá? Agora, só repetição. Vou fazer até eu ficar aqui com uns quarenta pontos na agulha, no total, tá? Daí, eu volto com vocês. Só repetindo o que foi feito aqui, tá? Só repetindo, ó. Seguindo essa trama. Daí, vou voltar quando eu tiver no total com quarenta pontos pra fazer o caninho. Então, até daqui a pouco. Ó, fiquei aqui com uns quarenta pontos, tá? Agora, eu vou fazer assim, ó. Porque eu vou querer, como eu vou continuar com o fio laranja, essa parte aqui, né? Todo o fio laranja, ou posso deixar aqui só no fio laranja e continuar com o branco também. Se eu quiser, né? Mas, como eu quero fazer o caninho no fio laranja, então, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esses pontos daqui, tá vendo, ó? Vou colocar tudo numa agulha só, ó. Com essa ali. Pra começar do início. Ó. Assim. Agora, fiquei assim no início do trabalho, tá? Não no meio. Porque aqui já deu, porque eu já tô com uns quarenta pontos, tá? Fiquei com doze aqui nessa agulha, né? Doze desse lado, doze desse lado, deu vinte e quatro. Com dezesseis, vinte e quatro, quarenta, é, trinta, quarenta, tá? Com dezesseis, vinte e quatro, com dezesseis, quarenta. Daí, fica assim, ó. Eu fiquei no início do trabalho. Agora, deixa eu fazer essa emenda dos fios, tá? Ó. Esse fio que é o branco, que tava aqui embaixo. Vou cortar ele, ó. Só que depois, aí, tem que pegar a agulhinha de tapeçaria, arrematar ele aqui por dentro, tá? Passando aqui por dentro. Dá um nozinho nele, com agulha, né? E passa por dentro, aí, depois você pode cortar, tá? Agora, aqui. O laranja, eu quero que ele fique aqui no início, tá? Então, você pode continuar com ele daqui mesmo, sem cortar. Ou você corta ele aqui, pega a agulha de tapeçaria, arremata ele aqui por dentro, tá? E começa a amarra ele aqui, tá? Mas eu vou fazer assim, ó. Vou continuar com ele daqui. Deixa eu ver a contagem aqui certinha pra fazer as tranças, pra passar pra vocês certinho. Ó, fazendo a contagem certinha, vai fazer assim, ó. Você vai contar assim, ó. Daqui. Aqui tá a trança, né? Então, você vai aqui os dois tricô. Daí, aqui, tem que ser quatro pontos pra trança, ó. Foi os dois tricô. Aqui, vai ser quatro pra trança. E dois tricô da separação das tranças. E quatro pra trança. Vai sobrar três aqui, lá no final também, três. Então, você pode fazer uma carreira a mais aqui, ó, tá? Pegando mais, até você ficar só com 38 pontos total na agulha. Daí, não vai precisar fazer uma diminuição que eu vou fazer aqui, tá? Eu esqueci desse detalhe. Vai dar certinho. Então, você vai fazer pra você ficar com 38 pontos total na agulha. Então, assim. Agora, eu vou fazer assim. Eu vou diminuir um ponto aqui no início, tá? Fazendo assim. Vou pegar dois juntos dessa vez aqui. Assim, vai. Tô me embaralhando com esse fio. Acho que eu vou cortar, que é melhor. Depois eu arremato ele. Melhor coisa, né? Querendo facilitar, não adianta. Vou prender ele aqui no início. E vou fazer... Vou pegar uma vez só aqui e uma lá no final. Pra ficar dois pontos juntos. Tá vendo? Em tricô. E agora, mais um tricô. Agora, sim. Vou continuar. Quatro, meia, que é da trança. Quatro. Ficou dois tricôs. Quatro, meia. Dois tricôs. Quatro, meia. Vou prender esse fio aqui, senão vai escapar. E dois tricôs. Quatro. Agora aqui eu vou cruzar, tá? Aqui é a trancinha. Dois tricôs. Vou cruzar de volta. Dois tricôs. Agora, quatro, meia. Pra fazer as próximas tranças. Dois tricôs. Quatro, meia. E aqui a mesma coisa foi feito do outro lado, ó. Um tricô e dois pontos juntos pelo em tricô. Só dessa vez, tá? Só dessa vez que eu diminui um ponto de cada lado. Agora vai continuar normal. Agora acompanhando os pontos pelo avesso. Dois meia. Quatro tricô. 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 Dois meia. Então, a sequência é essa. Dois meia e quatro tricô, tá? No avesso sempre vai ser assim. Só repetição. Finalizei. Agora, só acompanhando os pontos. Dois tricô. Dois meia. Dois meia. Dois meia. Dois meia. Vou deixar pra cruzar na próxima vez. Porque daí vai dar certinho com essa daqui, tá? E depois, quando cruzam, cruzam todas uma vez só. Quatro meia. Quatro meia. Dois tricô, quatro meia. Sempre essas sequências, tá? A única coisa, sempre depois, é na hora de cruzar. Por isso que é bem fácil. Acompanhando os pontos. E no avesso, vou voltar acompanhando os pontos. Do jeito que eles estão se apresentando, sempre. Dois meia e quatro tricô, até o final. Então, vou até o final. Dois meia e quatro tricô. Um direito. Dois tricô. E agora, nós vamos começar a cruzar todas as trancinhas, tá? Até o final. Ó. Pode pegar com a agulha auxiliar, tá? E dois tricô. Fazer com a agulha auxiliar. Fazer com a agulha auxiliar. Amém. Amém. Ó, fica assim. Daí, agora eu vou fazer, ó, um comprimento aqui. Daí vocês fazem o comprimento que vocês quiserem, tá? Veja aí, o comprimento que vocês quiserem usar, tá? Vou fazer mais ou menos o comprimento dessa aqui, depois eu vou medir em centímetros, assim, pra vocês verem quantos centímetros que ficou. Então, vou continuar fazendo isso que eu fiz aqui, só repetição. Daí, volto com vocês pra nós finalizar, até daqui a pouco. Ó, fiz o caninho. Só a parte do caninho aqui ficou 12 centímetros, tá? Daí, você faz maior se você quiser, tá? Porque é opcional. Depois eu dou aqui, é, tamanho completinho, coloco na descrição do vídeo, lista de materiais, tudo, tá? Vou arrematar aqui pelo avesso mesmo. Então, vou fazer assim. Onde tá em meia, vou arrematar em meia, onde tá em tricô. Arrematar em tricô, pegando dois pontos juntos, assim. Ó, aqui tá em tricô, vou arrematar em tricô. Deixa um pouco largo os pontos, não aperte, tá? Assim, ó. Pra não... Pra aqui ficar bem elástico, tá? Pra não ter dificuldade pra colocar no pé. Mas esse tamanho, ele fica bem bom pra entrar no pé. E aí E aí E aí Amém. E assim eu vou seguir até o fim, até arrematar todos. Agora, pra costurar a parte branca, eu vou costurar com o fio branco. Depois, todos esses fiozinhos que ficar assim, se arremata, tá? Só coloca na agulha, faz uma laçadinha, um nozinho, e daí prende por dentro, aqui pelo avesso. E depois você corta as pontinhas, tá? Essa parte branca eu vou costurar pelo lado direito. Pode costurar do teu jeito. Deixa eu só achar aqui. Ó, pegando sempre nos pontinhos. Costurando, pegando no pontinho tricô, tá? Ó, respeitando as carreiras certinhas. E aí Amém. 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 Agora, a parte de baixo é a mesma coisa. Pega um ponto de cada lado. E aí, você vai até o final, tá? Desse jeito, um pontinho de cada lado. Ó, chegando aqui no fim, faz essa laçadinha, passa o fio aqui pro lado de dentro e depois você dá uma passadinha por dentro dos pontos e corta. E tá pronta. Depois, só arrematar os fios, tá? Ó. Fica assim. Fica bem legal no pé. Vou ver se eu consigo tirar uma foto no pé. E aí, eu coloco de cá pra vocês verem. Ó. Então, nossa videoaula de hoje foi essa. Espero que vocês gostem. Gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E compartilhe nossos vídeos. Beijos com todos, com Deus e até o próximo vídeo. Aqui fica bem, ó, bem elástica, tá? Não fica difícil pra entrar no pé. Ó. Achei uma graça com essas trancinhas, né? Segurando, é... Seguindo a trama. E aí, ó. Deixa eu ver. E aí, ó.